Cansados com horas desperdiçadas em congestionamentos, cada vez mais moradores de Jakarta se voltam para as redes sociais, numa tentativa de buscar alternativas. O sistema de transporte público ultrapassado na capital da maior economia do sudeste asiático, combinado com o crescente poder de compra da população indonésia, tem gerado uma onda de utilização de eletrônicos no trânsito. Os moradores da metrópole de 10 milhões de habitantes recorrem à internet num ato de desespero para fugir do trânsito intenso e pode fazer com que seu trajeto simples de casa para o trabalho leve até 5 horas. As tentativas dos municípios indonésios para reduzirem o número de veículos como a duplicação do preço de estacionamento se mostraram ineficazes. Além disso, o transporte público, cheio de ônibus degradados e trens e micro-ônibus sobrecarregados, não é uma opção atraente para a classe média, que agora pode comprar carros. O Twitter é uma ferramenta na busca por caminhos alternativos em Jakarta, cidade que já teve o maior número de postagens na página do aplicativo. Agora, a moda é o uso do Waze, aplicativo que ajuda motoristas e tem mais de um milhão de usuários na Indonésia. Além das ferramentas conhecidas ao redor do mundo, uma série de aplicativos criados por empresários locais fazem sucesso. São plataformas que combinam informações de pessoas que estão no trânsito via redes sociais com imagens das câmeras de vigilância instaladas em janelas de escritórios de toda a cidade para monitorar o tráfego. Além disso, existe o incentivo para a utilização compartilhada dos carros, uma espécie de carona do século XXI. O objetivo é reduzir o número de veículos no centro da cidade e ajudar as pessoas a ficarem o menor tempo possível paradas nos congestionamentos.